Agora chegou a hora dela, cheia de veneno. Eu ainda tô salivando naquele bolo de churros, mas agora deixa eu mudar meu paladar, porque chega a pimentinha. A pimentinha, a pimentinha tá aqui. Muito bom dia. Mas hoje ela tá super docinha, né? Bom dia, Mari. Ai, sim. Hoje eu estou com corações flutuando por aqui. Mais do que ontem, porque ontem isso aqui tava apaixonado, hein? Ai, hoje, mas... Ai, não sei se é mais do que ontem, mas é, é muito, assim, muito. Vai chegando o fim de ano, assim, a gente vai ficando mais sensível, mais coração mole. Sim, sim. E até porque na semana passada, retrasada, eu tava trazendo muita... Tava pesado. Muitas separações, né? Verdade. Muito, assim, pesado. Tava pra bala mesmo, né, Gua. Aí agora teve... O sol não tava saindo na semana passada, nessa semana ele está brilhando. Justo quando chega a chuva. É, mas é tipo assim, né? Depois da tempestade. É uma intercalação, assim, no tempo mesmo com os sentimentos. Ai, que fofa! Fofinho. Gente, muito bom dia, terçamos, né? Graças a Deus. Aí com chuva... Bom dia de deixar todo o substantivo em verbo. É. Ai, gente. É, porque... Ó, depois daquela da... Como é que é o nome da... Daquela atriz que falou Noronhice. Ah, por quê? Aí depois... Aí perdeu... Aí acabou, né? Acabou tudo. Aí virou bagunça. Ó, pior ainda... Vou voltar um pouquinho mais ainda. A presidente que chamava a presidenta. Ah, pois é. Quer dizer... Uma palavra que nem existe. É, pisando na nossa língua portuguesa. Então, vamos que vamos. Vamos lá, então, gente. Muito bom dia. É, hoje eu trouxe, assim... Na verdade, só uma tristeza. Mas vai passar. É igual dias de chuvas e dias de sol. Mas eu vou falar primeiro do Alok. Alok? Hoje eu trouxe Alok pra gente. É. Ele que tá eleito aí ao quinto melhor DJ do mundo. O quê? O nosso brasileiro? E por que isso, a Mano? Isso é triste. Não, essa é uma das boas. Eu só trouxe uma triste pra gente. Mas essa é uma das boas. Ele tá eleito, então, ao quinto melhor DJ do mundo global. Que legal, hein? Que joia. O nosso brasileiro, Alok. Não, é, em breve o papai de segunda viagem. Sim, a gente tá ansiosíssimo por isso, né? Muito show. Muito show mesmo. É, de próximo... Hum. Olha, falando de artista, eu queria só ressaltar que nós estamos com nossos artistas brasileiros fazendo muito, mas muito sucesso fora do Brasil, né? Ó, o Alok, quinto DJ do mundo. Muito legal. Essa que eu trouxe agora é a Júlia B. Ela que começou aí há pouco tempo, né? Começou há pouco tempo na carreira, mas ela foi, na última live que ela fez no domingo, ela foi convidada pra participar do próximo álbum do Black in Peace. Ai, amo! Me esclareça uma dúvida nesse exato momento. Eu que sou uma pessoa que precisa de esclarecimento. Olha lá, hein? Que ela faz. Ela canta? Ela canta. Ela dança? Você lembra que eu trouxe na semana passada? Ela seria só uma figura ali no meio do clipe? Ela é muito nova. No meio de tantos famosos quem? A gente tem que saber. Gente, sim. Até porque a Júlia, eu acho que ela é uma das artistas que estourou assim, ó, muito rápido, né? Ela tinha aquela música Vai Ter Que Superar, né? A menina Vai Ter Que Superar. Beleza? Que a gente até enjoou de cantar. Exatamente. Aí depois, ela gravou na semana passada ou na retrasada que eu trouxe com o Luan Santana. Luan Santana, é verdade. Aí agora ela tá estourada. Ela gravou uma música internacional também. E no Black in Peace, eu acho que vendo toda essa fama dela... Ela disparou, disparou. Não, e foi assim, ó. Foi disparada. Isso aí seria uma referência à música de mais sucesso, né? É, é tipo isso. Eu gostei do sapato dela. Ela tá usando um tamanquinho laranja, pra quem não está nos vendo agora. Bem pequenininho, né? É uma coisa discreta. Só a plataforma ali vai até meu tornozelo de tão alto. Já serviria como ponto de referência em qualquer lugar. Só uma curiosidade, Mário. O Black in Peace é uma banda que gosta, né, do Brasil. Eles já fizeram música com brasileiros no passado. É verdade, é verdade. Exatamente. De próximo, gente, essa aqui é a notícia meio triste, na verdade, preocupante. Sabrina Sato e o Duda estão testados positivos para a Covid. Sério? Ela anunciou ontem nas suas redes sociais. Eles estão bem, aparentemente, tomando todos os cuidados, estão isolados, né? Mas, assim, tá meio arrasado, porque eles são muito família. E agora tem que ficar longe da família. Tem a Zoe também, que tá com eles. Então, a gente deseja aí melhoras ao casal. E a gente tá aqui na torcida pra que tudo termine bem. É boa, inclusive, vamos engatar aqui nessa notícia, da gente avisar pra todo mundo que a pandemia não acabou. Por incrível que pareça, essa notícia é real, tá? A vacina não está aí. A gente tem que usar máscara, a gente tem que ter cuidado com o isolamento social. Ontem mesmo, eu tava numa fila de supermercado, onde as pessoas não estavam nem aí. E depois ficam bravas com a gente quando a gente lembra sobre isso. A gente tem que manter distância, e as pessoas têm que manter distâncias umas das outras, porque a pandemia ainda existe. A gente, há quase oito meses aí de pandemia, e tem gente que se incomoda ainda, da gente falar, o senhor pode, por gentileza, usar a máscara? O senhor pode, por gentileza, ficar um metro de distância na fila do supermercado? As pessoas ainda se incomodam com isso. Isso é um cuidado que, não só com a gente, é com todo mundo, né? Sim, temos que continuar com esse cuidado, até porque, final de ano tem festas, querendo ou não, tem família, né? E daí, janeiro vai voltar tudo de novo, se a gente não tomar todas as precauções. É chato, mas essa chatice preserva a vida. É verdade. Pois é. Tem mais alguma? Tem mais uma. A melhor de todas. A cereja do bolo. A cereja do bolo. A cereja do bolo. Muito obrigada, Tati. Não vai precisar. Não, vai precisar, porque a Mari... Você chorou ontem, quando você viu. Não, amiga. Não, quase. Mas eu fiquei olhando o vídeo, assim, umas cinco vezes. Então conta. Aí eu falei assim, ai, meu Deus, não é possível. Conta. Beijo, vamos lá, vamos lá. Daniel Caon. Daniel Caon pediu, agora, pra todo mundo ver, Rafa Kalimann em namoro. Eles já estão juntos aí, já tem um tempo, né? Mas nada assim, real, oficial. E aí eles estão... Do pavalei dela. Exatamente. Eles estão viajando. Agora já vai mudar o status do Facebook. A gente tá numa foto aqui, onde os dois estão dando um beijinho, tá? Pavalei. Sim, e é a primeira do feed dele, tá? Porque você abre o feed dele lá do Instagram, não tem nenhuma foto com ela. Essa é a primeira foto que ele posta. E em seguida, eu não trouxe, mas em seguida tem uma foto dele pulando no mar de felicidade pelo sim dela. Mas também, gente... Ela aceitou? Então, Toto, agora que vem. Ela fez um baita charme também. É, não, ela fez o charme dela, né? Mas o pedido era assim, irrecusável. Eles estão no mar, numa praia, né? Eu não sei se... Será que é na Grécia? Olha, eu até ia chutar a raial do cabo, mas não sei. Não, eu acho que eles estão fora do Brasil. E ele fez toda aquela... Na verdade, ele fez uma música pra ela. Nessa música, na letra, conta a história deles. Porque eles já se conheciam e já tiveram um romancinho aí antes. Bem antes, antes dela entrar no BBB. Aí, ele ficou na casa de vidro no BBB pra entrar. Só que ele não entrou. Aí, nessa música dele, ele conta toda essa trajetória dele. Muito bacana. Além dessa música maravilhosa, ele levou fogos. Ele levou pétalas de rosas. Ele escreveu, assim... É com fogo? Como que fala aquilo? Ah, foi com fogos de artifício. Foi com fogos de artifício, assim, ó... Quer namorar comigo? Mas antes, ele pregou uma peça nela. Sim, antes ele... Isso, ele pregou uma peça nela. Ela falou que ele já tinha feito a parte dele, que era a música. Que, por sinal, topíssima. E falou que agora... Que era a vez dela pedir ele em namoro. Quando ela pegou... Na verdade, ela fez o charme, tipo... Não vou pedir, você tá ficando louco, né? Mas aí, ele falou assim... Ah, então tá bom. Aí, ela pegou a taça. Tá bom, vou pedir. Quando ela falou assim... Daniel Caon começou os fogos. Ah! De arrepiar, Totó. Ela levou... Mulher se emociona com ele. Eu nem imagino. Mulher gosta disso, realmente. Segundo o Google Laws, como diz o querido, as atualizações de pedido de namoro foram atualizadas e subiram com muito sucesso. Tá vendo? Viralizou daí, né? Ah, tá vendo? Olha... O que todo mundo quer fazer daí? É, ainda bem que eu e Mari... Eu acho que vocês deviam cobrar isso, inclusive. É o que eu ia falar. Exatamente. Eu e Mari sofou pedidas em casamento. Mas tu não pede um novo pedido, é? Será? É lógico. Mas aí, pra superar esse... Totó, eu acho que só com os balões na Turquia. É. Só subir em Istambul e escrever com os balões. Escrever Eu Te Amo, assim, com fumaça, com esquadrilha da fumaça, né? Eu acho que isso vai dar. Eu imagino que tem dois caras que estão assistindo esse programa agora que estão com a raiva de vir do caramba. Mas tudo bem. É você que tocou nesse assunto. É você que falou pra gente dizer, né? Até agora eu tava nos bastidores entre eu e Tati. Mas valeu. De repente, uma coisa mais singela não vale? Ah, mas já foi feito, né? O pedido de casamento é uma vez só. Totó, já foi feito, já aceitamos. Só falta casar. É. É o que mais falta. A Rafa começou a namorar ontem e vai casar primeiro que a gente. Não. E a Virgínia e o Zé Felipe? Quatro meses, gente. Mas ele vai te atrás pra frente total, né? Não, sim. Eles já estão no filho, a Virgínia e o Zé Felipe. Você não tá entendendo. Quatro meses, namoro, ficou, casamento, filho. Eu só no meu tenho oito anos. Oito anos e o Zé, Tati? Vou pra sete. O meu tá no dois, tá legal. O seu ainda é um baby. O nosso já é um senhor relacionamento. Exatamente. Mais alguma coisa, Mari? Só isso por hoje. Maravilha. E aí